Gente linda, hoje tô aqui pra passar uma receitinha pra vocês, uma receita de uma cocada muito gostosa, proteica, ideal pra quem faz dieta low carb, pra quem faz alguma dieta buscando hipertrofia, vocês vão adorar, é fácil demais. Olha só, meu povo, antes de começar, você já sabe o que você tem que fazer, né? Dedo no like, aperta já o joinha, tá aqui embaixo, com o dedo apontando pra cima, é o botão do curtir, é muito importante que você aperte, porque daí o YouTube vai entender que o vídeo é bom, e vai espalhar, mandar pra mais pessoas. E essa receita, fácil, fácil, eu faço, né gente? É porque é fácil. Três ingredientes só, muito simples, gostosa, ideal pra você comer aí num final de tarde, junto com um cafezinho, você pode até deixar guardada dentro de um potinho, pra consumir depois. Então você faz várias bolachinhas, que são umas bolachinhas de coco, uma cocadinha, e aí depois você vai guardando, deixa até pras crianças, eu tenho certeza que elas vão amar. Ó, você vai pegar uma banana, já vou começar falando e fazendo junto com vocês. Uma banana só, é o que você vai usar, coloca num pratinho, num bolzinho, pra ficar fácil de você amassar e misturar com os demais ingredientes. E aí você vai misturar com 50 gramas de coco ralado. Tá vendo aqui? Tem 50 gramas de coco ralado. Eu pesei antes, tá? Deu umas sete colheres cheias. Então você já... Vou amassar aqui primeiro? Acelera o vídeo aí, meu povo. Amores, ó, eu usei banana nanica, tá? O João me lembrou aqui de falar isso. E quanto mais madura, mais docinho vai ficar a sua receita. Então aquela banana que eu começo só passar, você... Manda ver nela aqui. Coco ralado, de preferência eu uso um coco ralado sem açúcar, tá? Porque você vai colocar um docinho tão especial, da pasta de amendoim. Você vai colocar duas colheres de pasta de amendoim. Olha o que eu separei aqui, ó. Eu separei a linha toda Sweet da Power One. Por que você separou, Carol, aqui? Porque elas são maravilhosas, deliciosas, o sabor é incrível. E também porque você vai entender que você pode variar o sabor da sua bolachinha de coco, de acordo com a pasta que você usar. Então aqui, ó, tem a de banana, o sabor banana... Gente, eu amo essa aqui. Eu achava que eu não pude gostar tanto, mas é maravilhosa. Essa é de brownie, é muito, muito boa. Tem essa de Cookies and Cream. Tem essa aqui, que é de bombom de caramelo. Gente, essa é de bombom de caramelo, ó. Ela vem com uns pedacinhos de chocolate em cima. É divina. Eu deixei aberta essa aqui, ó. Na verdade tem várias abertas. Deve ser que tá meio sujinha, porque eu compro um dia. Eu deixei essa aqui de churros, porque eu acho que churros... O sabor da pasta de churros, que tem um pouquinho de canela, combina bem com banana. Então por isso que eu separei e vou usar ela. E tem essa aqui também, que é de chocolate e coco, tá? Todas são muito boas. Qual que é a importância da pasta de amendoim? Olha a textura. A Power One faz as pastas mais gostosas do planeta. E se você falar assim, ah, não gosto de pasta de amendoim, não sei o quê. Essas aqui com sabor, eu tenho certeza que você vai amar. Ó, essa aqui é zero lactose, vegana, sem glúten. Tem essa aqui de banana, que é sem glúten, zero lactose, zero açúcar. Então você entra no site e você escolhe de acordo com a tua preferência de sabor. E o meu conselho é, pede uma de casa. Eles são uns kits lá, que saem com preço muito legal. E você pedindo uma de casa, você pode provar. E às vezes você vai se surpreender, como eu me surpreendi com a de banana, por exemplo. Vou colocar duas colheres cheias, tá? A importância da pasta de amendoim, gente, é que a pasta de amendoim, ela tem proteína. E às vezes você deve falar assim, ah, mas é super calórico uma pasta de amendoim. Ela tem bastante gordura, né? Realmente, a pasta de amendoim, ela tem bastante gordura, mas, 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 é gordura boa. Ajuda a reduzir os níveis de colesterol ruim no nosso corpo. E também, gente, ajuda a fazer o controle do açúcar no nosso sangue com isso. Dá muita saciedade, então você come essa bolachinha aqui. Opa, fiz bagunça. Você come essa bolachinha aqui e rapidinho você já vai estar... Nossa, parece que eu já comi um montão de coisa, então por isso que também ajuda num processo de emagrecimento aí pra quem tá buscando perder peso. Pra quem busca hipertrofia é ótimo, por conta das gorduras boas, por conta dessa saciedade, da proteína que tem. Vamos lá, agora a gente mistura, tá? Eu fui muito da Bocó de colocar num prato, né? Porque daí ele tá espalhando tudo. Mas coloca num bolzinho aí e só mistura. Que da outra vez eu fiz num pratinho, mas ele era mais alto. Ó, gente, tá vendo? Virou uma massinha mesmo. Mistura bem os ingredientes. E aí você vai pegar uma assadeira. Eu untei a assadeira com um fiozinho de nada de azeite. Na verdade, porque minha assadeira tá bem venha. Daí eu peguei e falei, ah, melhor untar por desencargo de consciência. Mas se tiver uma assadeira boa aí, não precisa por conta da gordura que já tem aqui na pasta de amendoim, beleza? E é opcional colocar também por cima umas gotinhas de chocolate sem açúcar, de chocolate meio amargo, 60%, você escolhe. Pega aqui e aí você vai fazer as bolachinhas do tamanho que você quiser. Faz redondinha aqui e boa. Não faz nenhuma muito alta não, porque é gostosinha assim, fica mais torradinha, mais crocantinha, sabe? Quer dizer, eu gosto. Faz de acordo com o teu gosto. Porque no meio ela fica bem macia. Ó, uma bolinha. Apertei, apertei, apertei. Fiz redondinho. Em alguns, eu peguei o chocolate piqué aqui. Se você tiver as gotinhas de chocolate, você coloca. Coloca o chocolatinho aqui pra dar aquele talento que a gente gosta, né? Mas em outras eu não vou colocar não, pra você ter uma ideia como fica. E fica delícia, até mesmo sem o chocolatinho. Bora lá? Agora tem que ir no forno. Gente, essa receita eu peguei no Insta de Power One. Eu vou deixar o Insta deles aqui embaixo. Eu vou deixar também o site onde você pode encontrar as pastas de amendoim. Tem um cupom de desconto nosso lá, que eles dão desconto para borbetes. Vou deixar aqui embaixo também, tá bom? Peguei essa receita lá. Ficou divina, já testei, ficou muito boa. Eu vou colocar no forno por 20 minutinhos. A receita pede 20 minutinhos, mas o forno aqui de casa é louco, louco. Eu deixei 10 minutos a 180 graus, que foi o que a receita pedia. E deu uma queimadinha. Então eu vou colocar e vou ficar de olho, tá? Faça isso aí na sua casa também, se o seu forno não for de confiança, tipo o meu. Gente, eu fiquei de olho aqui, tá? Mas eu acho que deu... Eu coloquei menos na temperatura, mas é uns 20 minutinhos mais ou menos, não foi? Sei lá, deu tecido, né? Tchã-tchã-tchã-tchã! Olha que bonitinho! Olha aqui! Ó, daí tem algumas que estão com o negocinho em cima e algumas que estão sem. Hora da verdade! Ó, vou provar isso aqui, que só vem uma gotinha. Um negocinho de chocolate, porque daí a gente vai sentir o sabor. Eu vou te mostrar como é que tá por dentro. Nossa senhora! Bom demais! Por dentro ele tá bem macio. Bem melecadinho mesmo. E por fora tá mais trocantinho. O fato de ter o coco aqui, acrescenta muita fibra e também dá muita saciedade. Gente, saciedade é aquilo. Você come agora, pra você voltar a ter fome, demora um tempão. Então ajuda você aí na sua dieta, na sua alimentação saudável. Quando a gente fala dieta é uma coisa que me dá um sustinho. Alimentação saudável, gente. Gostosa e saudável. Esse é o segredo. Tô comendo quentinho. Hoje o tempo tá virando aqui. Um cafézinho quentinho. Vamos? Gente, é isso, tá? Ó, todos os sabores da pasta de Power One estão lá no site deles. Tem outros sabores também. Tem as pastas sem sabor, tem a pasta integral. E tem essas pastas da linha Sweet. Experimenta as pastas da linha Sweet. Aí você faz uma tigelinha dessa aqui, ó. De cada vez com cada um. Aí você fala, hoje eu fiz uma cocadinha de cookies. A pessoa fala, o quê? Cocada de cookies? É, meu amor. A pessoa vai achar que você perdeu horas na cozinha. Você, simplesmente isso aqui. Tá bom? Combinado? Não esquece que tem cupom de desconto lá pra vocês adquirirem as pastas. Elas ficam com um valor muito legal. Façam. Na hora que você for colocar lá, porque eu sei que você vai colocar, porque vai ficar bonito e gostoso. Você vai colocar lá no seu Insta. Na hora que você for colocar nas suas redes sociais, você bota lá e me marca. Que eu quero ver quem é que fez. E depois, quero que você me conte aqui nos comentários o que você achou também. Combinado? Um beijo. Até a próxima. Tá bom.